Tem muita gente que se deu bem, mas você colocar uma parte, Tiagão, você é um cara que deveria diversificar um pouco o seu... Como é que estão os seus investimentos, você vai fazer a sua carteira, porque o tio pode te dar uma aula aqui e te ajudar. Não, tio, agora eu dei uma... Você é tomador de risco, você é um cara conservador. Não, eu tava tomando risco, até depois da eleição, não tô falando nada político não, mas a eleição o país sempre retrai, né? Até, eu acho que na publicidade, pra mim, pelo menos, tá muito ruim esse ano, acho que pra todo mundo tá, na publicidade. Toda vez que falavam isso, em 2019 falavam, agora vai ser ruim, era bom. 20, não, porque a pandemia vai ser ruim, foi bom. 22, ano passado, cara, 22 foi animal, falaram, ia ser ruim, foi muito bom, ganhei muito dinheiro por cidade de 22, trabalhei bastante. Claro, maravilhoso. Claro, tá comigo desde 15, eu amo, claro. Mas 23 tá ruim, 23 tá todo mundo com o pé atrás. E aí eu peguei... Você tá mais tomando renda fixa? É, renda fixa, inflação, inflação eu já parei, mas renda fixa, inflação, e deu uma segurada e funcionou, cara, deu uma... Com juros alto, né, cara, pra que que você vai ficar, né? E bolsa, eu só faço Nasdaq, só bolsa americana, eu não faço mais aqui, tô cansado de voo de galinha, cara, tô cansado, saco cheio. Eu acho que os americanos, assim, eles, se o presidente espirra lá, o Joe Biden tropeça no tapete lá, como ele tem tropeçado, o mercado segue, o mercado é meio independente da política lá, assim, é muito difícil a política contaminar os americanos, né? Aqui ainda é tudo muito misturado, acho tudo muito mambembe. É, o cara fala uma besteira numa entrevista lá, fala uma besteira lá na live da quinta-feira à noite, olha lá, bum, desaba a Petrobras. O outro fala, não, já tem a Petrobras, sobe a Petrobras. Como é que é? Calma lá, uma imitação do Lula e do Bolsonaro. Eu fico muito saco cheio deles, sabe? Sim, lógico. Então eu não vou cair mais nesse papo, aí eu vou sair de Bolsa Brasileira, acho que eu tenho só banco, um ou outro banco, que eu tô esperando subir de novo pra quando chegar num número bom, eu vendo que não precisa, não é muito dinheiro, mas eu vou ficar mais tranquilo. E tenho fundos bons também, tenho verde. Fundo verde, fundo verde você conhece bem, é do Stuberge, se eu não me engano? É o Stuberge. Stuberge é da família, né? Conheço desde 1999. Então, tenho, tenho uns fundos muito bons, dei uma arrumada nas carteiras e tá legal, tá gostoso agora. Tá bom, tá tranquilo. Legal, e ele falou que tem um pouco de Disney, Apple, Microsoft. Lá eu tenho Disney. Disney você tá apanhando, né? É, a Disney, mas eu acho injusto, sabia? Mas é por um problema político, Dino, o Ron Descentes, aquela história, foi isso, né? E o discurso também meio woke, tá meio que essa transição na Disney. É, o Boy Biker voltou, né, eles se desesperaram, ele não deveria nem ter saído, falar a verdade. E eu deveria ter saído junto com ele, fui burro. Foi. Mas a Disney chegou a 120, deve estar operando entre 90 e 100 agora. Tudo bem, mas eu não tenho pressa com a Disney, não. Eu confio na Disney e eles têm muita propriedade intelectual boa. Sabe o que fazem? Vou fazer 100 anos agora, então eu vou segurar. Eu tenho Apple e Microsoft que eu peguei na baixa, porque assim que começou a pandemia e tudo despencou, eu entrei. Ó. Porque eu queria muito ter Apple e Microsoft. Eu não sei se Apple eu vou continuar, mas a Microsoft tá voando. E a outra, a outra é, me arrependo, eu acho, como boa parte dos seres humanos de não ter NVIDIA. NVIDIA, cara, tá explodiu, eu sempre amei a empresa, mas tá cada vez melhor. E GameStop também. E GameStop ele... Achei horroroso. Ele só fez o trabalho na faculdade. Mas eu tenho Take-Two. Do curso. Take-Two Interactive. A Take-Two é a empresa que faz o GTA, o jogo. Que sensacional. Como chama? Take-Two. Take-Two Interactive. Só que eles caíram muito, então eu tô perdendo dinheiro agora, mas eu confio no GTA 6. Que vem pra explodir. Deve ser em dois anos ainda, mas quando o GTA 6 sair, aí vem... vai porrar. Aí eu vou... então vou segurar também. Mercados mais tradicionais. Varejo, indústria, transporte. Real Estate. Ó, eu tive Petrobras, não tenho mais. Não, nos Estados Unidos não. Fundo Imobiliário. Só em peso de tecnologia. Fundo Imobiliário eu tenho alguns. Acho que eu tenho o Kiné, eu acho, eu gosto bastante deles. Tenho alguns também. Tem... e aí esses que pagam direitinho todo mês e me ajudam um pouquinho, assim. É legal. Gosto também. Ó, o Thiago Life abriu a carteira dele aqui. É uma coisa espetacular. É... eu quero entrar na publicidade que você estava falando também, mas um pouco antes disso, você é um cara, pô, que foi para os Estados Unidos, mora lá, conhece a turma, gosta do Vale do Silício. Tem outras empresas de tecnologia, assim, que você consegue entender o mercado e você fala, cara, esse negócio vai explodir. Não tendo a mosca branca, mas cara... Engraçado, eu sou o contrário. Se é o contrário, você... Eu sou aquele cara que olha e fala assim, hum, vai dar mesmo. Você pensa o contrário, fala, isso aí vai dar uma caga. A GameStop você não viu também. Não, não, isso aí é ruim demais. É... tinha... lá na... eu trabalho com o pessoal da base, né? Tá. E eu sou venture partner dele para games e redes sociais. Quando tem alguma coisa de redes sociais, eles conversam comigo e games e eu... Eles me chamaram para conversar a primeira vez para falar de e-sport. Certo. E... não, porque os times, eu falei, cara, não entra. Não entra em time, não faz isso. Nem campeonato, não entra em time. E expliquei para eles, ele falou, mas qual é a sua tese? Se eu for ver a tese, é a seguinte. Futebol. Tradicional. Digamos que amanhã a FIFA e a UEFA falem assim, cansamos. Estamos encerrando as operações. Alguém vai fazer. Certo. Alguém vai pegar a bola, alguém vai pegar o estádio e vai continuar o trabalho. Perfeito. Então tá. A Valve acorda a mãe e fala assim, não tem mais Counter Strike. O que aconteceu? Acabou. Acabou. Desligou. 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 Não existe e-sportes. Existe o jogo. Existe o jogo e o ecossistema que ele cria em volta dele. Se a empresa dona do jogo resolver desligar o servidor, acabou o jogo, cara. Aí ele falou, então o que você está querendo dizer? Eu falei, compra a empresa que faz o jogo. Se vocês quiserem investir na Valve, top, Epic, vai em frente. Electronic Arts, tranquilo. Agora, o time não dá. O time é muito pequeno. Na constelação toda ali, o Sol é quem faz a propriedade intelectual. O resto são planetas que estão ali e podem ser engolidos a qualquer momento. Ou isso aqui pode apagar e sumir tudo. Eu não deixei. E eu estava certo. Você vê que hoje... E eu falava para eles também que o dinheiro que os atletas estavam ganhando era ruim e que eles iam sindicalizar. Era inevitável que eles tivessem de se unir para falar, cara, eu preciso ganhar melhor. Tinha moleque se aposentando com 22, 23 anos, com problema no punho. Certo. Então ainda era uma coisa muito desregulada. E falava, para mim a solução é o tênis. O tênis eu acho muito legal. O tênis tem ATP 50, ATP 100, ATP 1000 e Grand Slam. Certo. Se alguém quiser criar uma liga que tenha tudo isso, eu acho que aí dá credibilidade. Mas enquanto o próprio dono do jogo também for fazer o campeonato, é melhor ser dono do jogo. Porque não vai acontecer nada. Eles são donos de tudo.